em cima gatilho eletrônico prêmio toda cheia de nê 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 existe claro que existe meus amigos Fala moleca dia doido suavidade total menina voz no vídeo é que vocês estão tranquilo suave serena eu tô acostumando cara começar os vídeos tudo aqui ó encostadão aqui assim como tudo descansado rapaziada o seguinte barulho rapaziada é o seguinte encontrei um equipamento que me chamou muita atenção porque eu sabia que tinha e tal mas eu nunca tinha visto assim nas mãos né e decidi trazê-lo aqui é mais menino esse equipamento nem é lançamento nem novo cara mas eu decidi trazer porque tem poucas pessoas que o conhece e sabem que tem uma cima tão perfeita diria eu tão maneirinha cara o que acontece eu joguei com uma cima muito tempo atrás joguei com várias sim mas na verdade o meu primeiro jogo eu fiz com uma cima não lembrou o modelo e eu joguei cara uma cima lá na fábrica fantasma as pessoas falam cara eu adoro sim eu gosto muito porque para mim ela é meio que o fusca das aegues o gol ap das aegues que é um equipamento que é pau para toda obra é não é impossível de quebrar mas é muito difícil você quebrar assim uma arma que meu irmão você botou o caroço de feijão no magazine passou por roupa pela costa ir para fora passou no campo se for do tamanho do canal não vai jogar para fora então eu trouxe essa aqui cara para mostrar para vocês um equipamento muito bacana muito maneiro que tem umas particularidades desse equipamento e é bacana demais cara eu gostei muito vou trazer para vocês aqui ó tá aí a caixona dela aí ó já vem escrito logo assim assim uma plátino é uma linha como diria eu plátino da cima é isso e vou mostrar aqui ó não é um equipamento novo tá a caixa não tá logo por causa de transporte de loja e tal mas é um equipamento sem uso ele é novo nunca fez jogo eu vou mostrar para vocês meu deus olha que apresentação bacaninha né cara da ciminha né olha como que ela fica maneirinha eu vou tentar virar aqui eu sou muito descoisado eu tenho que ter cuidado ao fazer as coisas porque eu deixo cair eu faço cara que maneira cara vamos lá eu vou virar ela aqui para vocês vocês verem como que foi como que a apresentação desse produto é maneira diferente das outras simas olha que maneiro ó como é que ela vem na caixa maneira demais né mas vamos para o que interessa rapaziada eu vou tirar aqui da caixa e eu vou mostrar para vocês só o equipamento vamos lá meus amigos o equipamento é essa aqui essa aqui é uma cm 97 a lindíssima belíssima essa coroa aqui já essa e esse aqui já é um modelo diferente de corante que vem na cima a cima é aquela eu não eu esqueço eu mano faço muita confusão com o nome de modelo mas eu acho que é cream né olha que maneiro qualquer coisa se eu tiver errado você corrige aí nos comentários olha olha que maneiro esse botãozinho aqui das coronhas ó coronha com com os regulares com certeza ela é full metal tem gente que fala full metal ela é toda de metal olha só o handguard todo em lock grandão com picatinny aqui em cima ela lembra bota aí editor no canto da tela um pouco essa parte aqui assim ó essa parte até aqui ela lembra um pouco a punisher se eu não me engano é a punisher 4 eu vou botar ela aqui ó e uma foto da punisher 4 aqui embaixo para vocês compararem a coroa eu acredito que seja diferente pelo que eu tô lembrando a coroa é um pouco diferente mas ela lembra um pouco a punisher 4 da poseidon lindíssima o corpo dela é para só o pistol grip dela como é que é diferente é diferente de outras simas né cara ela tem umas paradas que é diferente ó vamos lá o o que é que o mande eles não é ambidestro o pop-up também é o pop-up comum tá é não é aquele pro win então parece que não tem nada de diferente no pop-up ó mostrar aqui ó ambidestro também o local que botar a bandoleira porque ela tem desse lado e aqui e desse lado e aqui ó tem aqui 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 e ela já vem com alça e massa eu tô olhando eu abrigo aqui agora rapaziada tô vendo junto com vocês ó alça e massa rebatíveis cara muito maneiro esse equipamento e ela tem uma parada que é muito legal que é o gatilho eletrônico tá gatilhozinho eletrônico mano que pegadinha boa eu joguei há um tempo com uma km12 que eu gosto muito da pegada da km12 o handguard da km2 é um pouquinho mais gordinho mas eu gosto desse equipamento esse modelo de handguard aqui por causa da pegada se crente assim que você consegue né tem um controle de cano bacana eu gostei demais desse equipamento esse equipamento aqui rapaziada não vem aqui deixa eu ver aqui a rosca aqui da parada ah tá tem que soltar aqui ó para você soltar o flash raio tem dois parafusinhos aqui e é de rosca ele aqui vem com essa ponteirinha laranja que dá para perceber que foi foi posta para atender a legislação brazuca né cara que arma bonita e olha o magazine que tem ela cara esse aqui é o magazine original dela tá olha o magazine original que bacana bonito né ó se eu não me engano a 619 a também vem com o magazine desse aqui é uma outra linha da cima que maneira essa ae a única coisa que o pistou cara eu tô apaixonado de pistou gripe lembra até um pouquinho o pistou gripe da moeba da ares cara muito bacana aqui ó outra observação agora que eu vi é porque eu não tinha não tive contato com esse equipamento antes eu não abri eu olhei e fiquei olhando eu olhei e ela pediu o esse equipamento agora bravos foi possível deixa eu gravar tem o zarelo aqui também ó ambidestre também legal que esse essa essas ancoragens de bandolheira dela são todas ambidestres né pausar ele me 10 aqui outro lugar para zarelo aqui na na coronha e aqui também no handguard ambidestre aquele sempre de engate rápido né que aquela bolinha que você aperta bota perto solta bota perto entendeu é que ficar bolinha cara me chamou muita atenção quando eu olhei lá que ofereci mas eu nunca tinha visto uma uma arma dessa aqui assim uma cima tão bonita que o acabamento dela cara fino olha só aqui de perto cara olha aqui olha aqui e outra tá a pessoa que não conhece você fala assim a cara essa aqui é uma coisa que eu não sei se você não falar que é cima as pessoas não vão nem saber tá ligado cara muito e ela é muito toda muito firme porque que eu tô falando que ela é toda muito firme é que geralmente as simas que o que a galera tem por aqui pelo menos aqui na minha cidade aqui pelo rio só que elas simas mais de polímero é uns equipamentos mais em conta eu tô apaixonado né muito bonita então esse equipamento aqui pesadão e toda firminha do jeito que ela tá que aquelas aqueles mais em conta como eu tava falando aqui elas são ela tem uns molejozinho em algum lugar você pega ela faz um barulho ela dá uma torcida esse equipamento aqui não ele é todo firme cara firme demais eu gostei demais achei muito top eu vou ter que botar bateria aqui para não poder ouvir o barulhinho do disparo caraca mané olha aqui agora eu vi conector jim meu amigo sabe que ele fica isso é padrão gringo cara que maneiro cara conector é o jim eu acho que eu tô adaptado no pudim aqui só para aqui eu vou botar até no só para ficar o barulhinho né que o barulhinho dela que é isso que é isso que não tem outro equipamento eu vou botar e aí não cara é real é real ela faz um barulho muito maneiro eu acredito que isso seja placa aqui do gatilho mosfet que tá armando as paradas vamos lá esse equipamento também cara sei lá eu fiquei emocionado agora com isso cara eu esqueci de disparar mano eu esqueci de disparar velho eu não vou dar uns disparos aqui mas eu só vou botar um disparo para ver se ela dispara sem magazine que ataca eu tô dando tanto tecnológico aqui que é isso que isso caraca mané gostei muito eu gostei demais eu gostei demais caraca que maneiro vou até botar coroa aqui no lugar meu deus tá entendendo rapaziada quando eu falo o airsoft era o seguinte se ele puder ele compra todas todas ele vai ter um quarto com todas simplesmente todas as armas de airsoft possíveis que ele gostar na vida cara olha que arma bonita velho caraca muito top eu não sei dizer quantas polegadas eu vou botar uma foto dela assim é antes do vídeo acabar e a ficha técnica cara dela para vocês poderem saber mais informações porque eu peguei aqui para gravar rápido que eu já tenho que devolver esse equipamento e eu vou botar cara que doideira velho eu tô em choque eu tô em choque aí eu vou deixar assim ficou maneiro não cai eu vou deixar uma ficha técnica com uma imagem dela com as paradas que ela tem e eu trouxe aqui mais para caráter de mostrar esse equipamento que o equipamento tão maneiro da cima que eu tenho certeza que pouca gente conhece sabe que tem esse equipamento muito bacana deixe nos comentários se você já conhecia se você conhece alguém que tem um equipamento desse aí ou se você compraria eu compraria no meu eu por mim além sair aqui de casa mas agora é muito maneiro cara muito bacana para examinar bora curtir lock and load vamos detonar depois movimentar soft tá na hora de arrasar meus amigos agradecer vocês que estão dando a moral no canal aqui nos ajudando dando dicas de conteúdo falando com o nosso Instagram colando nas lives também muito obrigado segue a gente lá no Instagram e também acesse o www.movumentarsoft.com.br você ficar por dentro das paradas tem os equipamentos usados lá as camisas os negócios beleza muito obrigado a todos estamos juntos já sabe meu cubagem tchau obrigado e se tipo de raça tenta pra ver se da ponte pra cá nós que faz chover